O lance aí para a arbitragem é um lance fácil, né? Todo mundo sabe, o cara que marca impedimento quando tem lateral é uma vergonha, né Gacito? É, exatamente, mas requer também concentração da equipe de arbitragem também na jogada. Foi bem o Fabrício Villarim e não houve nada assim de... Para explicar o lance, né? O Júlio César se machucou e foi atendido. Antes dele ser atendido, o jogo continuou e a bola foi para fora naturalmente, quer dizer, não houve... Ninguém deu a bola para ninguém, foi para fora porque houve uma disputa entre o Cortez e o Tardelli, a bola foi para fora. E aí arremessa, né? Eu percebo que o assistente segue sempre na linha do penúltimo defensor, né? Ele está ali focado. Ele está ali focado. E aí arremessa, né? E aí arremessa, né? na linha Mexes-Mauri, mas o que é hoje? Ele é um ato de um ato, como vemos agora, foi cortado com a carta de árbitro, vamos ver como reagirá Mazzolini. E isso é verdade. Filipe Mexes, derrubado de Murava, Mauri, podemos dizer, é um tipo de fadinha, que usam a força na Murava, mas o que é o poder do que a gente que sabe, é o que é o que é? Ele é um ato, que é o que é meu pai? Eu amo. Eu amo. Ele é um ato de um ato, eu amo. E eu amo. Pelotelli está no lado. É Mano Pelotelli. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query